Aquele terceiro uniforme, um uniforme azul, um uniforme comemorativo, bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa Corinthians e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro de 2013. Renato Augusto, dá até pra chutar no gol, ele trouxe pro pé direito, agora sim sai o chute! Gol! Renato Augusto, gol do Corinthians! E mais um bonito gol pra Copa do Renato! Ameaçou com a esquerda, deu o corte, tocou, indefensável pro Elton Leite! Grande gol de Renato Augusto, camisa 8, o Corinthians! Em ótima situação, Renato Augusto trouxe o dovo pro pé direito, bateu outra vez, o goleiro Elton Leite, claro, chama atenção da defesa, é a segunda vez que o Renato consegue dominar, com chance de bater pro gol, na primeira ele conferiu, fez o gol. Boa bola do Guilherme, olha a chance do gol, o Edenilson! Foi derrubado e é penalti! Foi atropelado o Edenilson! Há uma reclamação discreta, o árbitro não titubeou, não teve dúvida, chegou e marcou, olha o lance aí Gaciba, ele botou na frente pra fazer o gol e foi empurrado! Tá sem dúvida, o defensor na verdade ele utiliza a velocidade maior que o atacante, né? Óbvio que vai fazer o atropelamento, pênalti infantil! Cometido pelo camisa número 8, o Elton, que recebeu o cartão amarelo depois de fazer a falta, olha a cara do goleiro, o Elton Leite, a cara que fez o goleiro é de... Foi mais convicto que o Sandro Ritz, favor, que é o Pelas! É, aquele lamento sofrido de quem viu o que aconteceu, o Elton toma o cartão amarelo, fez o pênalti, deixou o chará dele e o Elton Leite com aquela expressão preocupada. Agora o Corinthians tem a chance de fazer 2x0, tá aí o Guerreiro, ó! Guerreiro, o artilheiro do time na temporada, 13 gols marcados em 2013, nenhum ainda no campeonato brasileiro, No pênalti, a chance do Guerreiro desencantar no Brasileirão! Com todo o apoio da torcida! Fato raro! Eu ia falar da torcida do Criciúma, nem a torcida do Criciúma reclamou da marcação do pênalti! É, não tinha como, né? Vai o Guerreiro pra cobrança! Elton Leite, a esperança do Criciúma, Guerreiro, a do Corinthians! 1x0 no placar! Partiu o Guerreiro! Pé direito na bola, bateu pro gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Firme e forte no alto! Mesmo que acertasse o canto, ia ficar difícil pro Elton Leite! Aí o Renato, pra fazer a cobrança! O desvio contra os narradores antigos iriam contra o próprio patrimônio, não é? Foi a cabeça! O goleiro tentou defender o patrimônio ali, foi escanteio! Faz um bom trabalho com o Fábio Santos, dá até pra bater no gol de Ferdineito! Não pegou, corte na bola! Aguiu a pou, a gente se liga em você! Joga a bola na esquerda, Danilo! Arriscou pro gol! O chute perigoso do Danilo! Passa assustando, tive a impressão que o goleiro, Elton Leite, desviou essa bola! É escanteio para o Corinthians! De novo o Renato Augusto, tá recebendo sempre livre aí nessa intermediária! Trabalha com o Romarinho, boa bola no meio! Vai ter a chance do gol, Edenilson! Chegou o Romarinho e bateu pro gol! O Bandeira farou e marcou posição de impedimento! Ele deve ter marcado posição de impedimento do Guerreiro ou do Edenilson! Sem ver replay, eu acho que o Bandeira errou! Por quê? Pra mim, essa bola vem do defensor do Criciúma! Eu já vi que todos os jogadores estão em posição legal e daí, ó! O corte é feito pelo defensor do Criciúma! Consequentemente, o zagueiro é a origem da jogada! Pelas novas determinações, esse gol é legal! Sobe Gil e toca direto pela linha de fundo! No lance do Fabinho! Cruzamento pra área e o desvio do Gil! E ela passa assustando agora o Cássio! O Gil desviou, a bola foi para escampeio! Um bom cruzamento, bateu bem na bola! É bola nada, ele tá impedido, ele fica paradinho ali! E a bola fechada demais! Do Wellington, facilitou a vida do Cássio! Trombou o Amaral com o Cássio! Ou faz uma onda, eu faço! Trombou, né? Não isolou a bola, não cruzou! Agora sim, Danilo põe pro Guerreiro cadenciar! A esquerda do goleiro Welton Leite! A torcida gostou da trama! Cruzamento feito! Vai lá em cima! O Wellington com o Cássio! O juiz mandou seguir! O time do Corinthians salvou o gol! Quase que ela foi pra dentro do gol! Aí na sequência, o árbitro vai marcar uma falta! Já pede calma ao Sandro Ritchie, porque teve uma jogada perigosa! Esse lance aí, o Ralf tirou, não aconteceu nada, né Gaciba? Absolutamente nada! Só soltou a bola o goleiro do Corinthians! É uma disputa legal! Em cima completamente normal! Segue o jogo! E ia pro gol! E acho até que quem tocou a bola, quem tocaria a bola pro gol seria o Cássio, né? O Wellington não chegou a cabecear a bola! Pode até bater pro gol, Guilherme! Tentou dar uma pedalada, vai pra cima da marcação! Voltou pro Ralf! O Emerson não deixou! Bateu pro gol! Bateu pra fora! A Globo, o agente se liga em você! Pelas situações, o clássico promete quarta-feira entre Santos e Corinthians! Ah, vai ser um grande jogo! E termina então o jogo em Criciúma! Dois para o Corinthians, zero para o Criciúma! Terminou já Flamengo e Atlético, 3 a 0 para o Flamengo!